Tony Robbins é um autor superventas, empreendedor, treinador de vida e negócios, que trabalhou com atletas de elite, celebridades destacadas e líderes empresariais prominentes. Ele é o presidente de uma empresa matriz, que compreende 50 empresas privadas com vendas combinadas que superam os 6 mil milhões de dólares ao ano. Trabalhou com e entrevistou 50 das mentes mais destacadas no mundo das finanças, como Warren Buffett, Redelio e John Bogle, para extrair informações sobre como ter sucesso no mundo dos investimentos. Nunca ganhará seu caminho para a liberdade. Sabes, sempre digo às pessoas que todos somos comerciantes financeiros. As pessoas dizem, não sou um comerciante financeiro, mas você está trocando tempo por dinheiro. E essa é a pior transação que você pode fazer na sua vida. Alguém que quer ser rico e quer ganhar dinheiro, que são escravos e não querem ser, tem que criar uma empresa e se tornar proprietário de um negócio ou investidor de um. E a forma mais simples de fazer isso, até mesmo é ensinado no meu primeiro livro, é que você tem que decidir uma porcentagem de dinheiro que guardará para sempre. Não o dará a Gatsby, Ferrari ou qualquer outra pessoa. Você também pode fazer isso. Mas há uma porcentagem dos seus rendimentos que nunca se tocará, que crescerá e se acumulará e proporcionará rendimentos para o resto da sua vida, para que não tenha que trabalhar. Antes, quando estava crescendo, a meta de todos era enriquecer-se o suficiente para não ter que trabalhar. Agora todos os meus amigos têm 15, 18 ou 19 anos a mais que eu, pessoas como Steve Lennon, que está em Las Vegas. Ele tem 74 anos. Warren Buffett tem 85 anos. Peter Gruber, um dos meus amigos mais próximos no mundo, é dono dos Golden State Warriors e dos Dodgers de Los Angeles. Somos parceiros no time de futebol, a AFC em Los Angeles. São pessoas brilhantes, têm 74 anos e trabalham mais duro agora do que nunca antes. E não têm que trabalhar. A meta é ganhar dinheiro suficiente para não ter que trabalhar e depois fazer o que você ama e dedicar seu tempo e energia a isso. Mas você tem que tomar essa decisão. Aproveite o crescimento composto. As pessoas pensam que a forma de ser financeiramente livre ou rico é conseguir uma grande soma de dinheiro de alguma forma, fazer muito dinheiro, ou fazer um investimento que se triplique e isso te fará rico. Mas todas as investigações mostram que as pessoas que ganham grandes somas de dinheiro raramente conservam essas grandes somas de dinheiro. E poucas pessoas realmente alcançam a soma que procuram quando tentam fazer esse grande golpe. Quero mostrar-te uma forma muito mais simples. Literalmente, há milhões de pessoas em todo o mundo que se tornaram milionários e o conseguiram de forma lenta e fácil porque aproveitaram um poder muito simples. E esse poder, que sei que já ouviu falar, se chama juros compostos ou crescimento composto. A ideia de que o crescimento se multiplica a si mesmo. Permitam-me explicar o que quero dizer. No início do livro, decidi que uma das pessoas a quem queria visitar era um homem chamado Burton Malkiel. Burton Malkiel é um professor incrível que trabalha em Princeton e queria IR vê-lo porque escreveu um livro que se tornou um clássico das finanças chamado Random Walk Down Wall Street. Escreveu-o nos anos 70 e ainda é popular hoje em dia. Ele sacudiu um pouco o campo das finanças porque teve a ideia de dizer que as pessoas deveriam poder ter um pequeno montante de dinheiro e ser donas de todo o mercado de valores e não pagar essas enormes comissões de fundos mútuos que geralmente estão escondidas e que erodem sua capacidade de crescimento e acumulação de riqueza real. Ele foi uma das primeiras pessoas a promover a ideia de um fundo de índice. Um fundo de índice é realmente simples. Em vez de comprar ações individuais de Apple, PepsiCo, Coca-Cola ou qualquer outra empresa você pode comprar esse índice que imita todo o mercado de valores. De modo que você obtenha uma pequena parte de todas essas empresas as melhores empresas, por exemplo, no S&P 500 ou o Standard & Poor's 500 se você está acostumado com isso. Sua ideia se tornou um negócio de 7 bilhões de dólares por ano. Outra pessoa com a qual eu tive a oportunidade de passar bastante tempo e que você aprenderá no livro é Jack Bogle, quem fundou a Vanguard. Ele tomou essa ideia e apostou sua fortuna nela. Ambos homens entenderam algo e quando me sentei com Burton Malkiel o primeiro que eu lhe disse foi que sei que você é sincero. Definitivamente você é direto e não se importa com o que as pessoas pensem. Ele me disse qual é o maior erro que as pessoas os investidores cometem em sua vida e ele disse que, sem dúvida o maior erro é que não aproveitam ao máximo o poder do juro composto. Ele disse que Einstein o chamou uma das invenções mais grandes da humanidade e entendê-lo pode mudar tudo na sua vida. Todos dizem que entendem mas poucas pessoas aproveitam. Entender algo intelectualmente não é o mesmo que fazê-lo. Se você faz, então você sabe. Se você entende intelectualmente e sabe que, como eu disse antes isso e 3 dólares quase te compram um café em Starbucks. O que você realmente tem que entender é como funciona. Então eu lhe perguntei qual é a melhor maneira de ensiná-lo e ele me contou uma história sobre William e James para dar-me um exemplo real. Ele disse vamos tomar duas pessoas William e James. Digamos que William comece AOS 20 anos e comece a separar um pouco do seu dinheiro o investe, digamos, 300 reais ao mês 4 mil reais ao ano e o deixa ali. Digamos que, em média ele obtém um rendimento de 10% e digamos que investe em um fundo de índice para evitar impostos contínuos de modo que cresça livre de impostos até o momento em que o retire. Digamos que faz essa inversão desde os 20 anos até os 40 e depois nunca faz outra inversão. Isso é tudo. Vejamos quanto ele tem AOS 65 anos. Depois, por outro lado está seu irmão James que não começa AOS 20 não começa AOS 30 espera até os 40 para começar. Depois diz Deus, tenho que começar a fazer algo. Começa a guardar 300 reais ao mês aproximadamente 4 mil reais ao ano. Obtém o mesmo retorno exato digamos de 10% em um ambiente protegido fiscalmente. Aos 65 anos depois de 25 anos desde os 40 até os 65 passou 25 anos investindo dinheiro no sistema. Dão-lhe 4 mil reais multiplicados por 25 anos o que dá um total de 100 mil reais. Seu irmão William só fez isso durante 20 anos dos 20 AOS 40 anos. 20 anos multiplicados por 4 mil reais são 80 mil reais. Então, o segundo irmão William e James. James investiu significativamente mais dinheiro no sistema. Fez isso durante mais tempo mas AOS 65 anos ambos obtiveram a mesma taxa de retorno. Quem acha que está em uma melhor situação? Sei que conhece a resposta mas a pergunta real é quanto melhor está e isso é algo que a maioria das pessoas não tem ideia. William que começou antes e deixou de fazê-lo antes tem um 600% mais de dinheiro. Não um 20% não um 50% mas um 600% mais de dinheiro AOS 65 anos. Ambos homens obtiveram a mesma taxa de retorno mas um começou antes e deixou de fazê-lo antes. William tem 2.5 milhões de dólares e James que começou mais tarde e investiu mais dinheiro no sistema. Mas começou mais tarde por isso teve menos tempo para capitalizar terminou com 400 mil dólares. Uma diferença de 2.1 milhões de dólares. Essa poderia ser a diferença entre a liberdade financeira total para alguém não estar bem por um tempo e ter que conseguir um trabalho AOS 70 anos talvez saudando as pessoas em Walmart. Entender o poder da capitalização é como você pode se libertar da ideia de que deve obter uma grande soma de dinheiro porque quanto mais você tenta alcançar essa grande soma até mesmo se o alcança geralmente não tem um limite. Como posso dizer isso? Porque eu estive nesse negócio trabalhando com pessoas alguns dos melhores artistas atores, músicos, atletas e funcionários governamentais que ganharam dinheiro e depois perderam porque nunca entenderam como realmente aproveitar esse poder. Número 3 Os colapsos do mercado são uma bênção disfarçada. As correções ocorrem todos os anos. Não sei exatamente em que ano estamos mas você tem mais de dois meses. Não baixam mais do que 14% e você não perderá porque 80% do tempo não se torna baixista. E o que há com os mercados baixistas? Acontece que para dar uma ideia nos últimos 100 anos cada 3 a 5 anos houve um. Já estamos muito atrasados nisso. Nos últimos 30 anos foi aproximadamente a cada 5 anos. A duração média de um mercado baixista é de um ano e a queda média é de 33%. Um terço dessas quedas é de 40% ou mais. Não importa o quão bem preparado esteja isso é assustador mas é a melhor oportunidade em sua vida para passar de onde está financeiramente para onde quer estar. Espero que sua audiência esteja escutando neste momento. Me escute se quiser avançar rapidamente. Seja que seja um milênio e pense que não há futuro ou que seja um baby boomer e pense que é muito velho e que é muito tarde o maior presente está por vir. Sei que não é assim. Isso não é pensamento positivo é a verdade. Wall Street o mercado de valores é o único lugar onde as pessoas se assustam quando as coisas estão em oferta. Se eu disser que gosta de Ferrari com certeza sim. Se eu te disser que as Ferraris estão em oferta com um 50% de desconto seria genial. Mas quando eu te digo que as maçãs estão em oferta com um 50% de desconto o que acontece? Por que o mundo está em oferta? Se você pensar nisso você terá 33.33 anos por diante. Suponhamos que você tenha 35 anos e viva até os 85 você terá 52 correções a mais para viver. Isso significa que provavelmente enfrentarás 10 mercados baixistas a mais nos próximos 50 anos. Se cada vez que acontecer um deles te assustas e te retiras perderás todas as oportunidades. Se você não participou porque pensou que o mercado era muito volátil e não confiável você perdeu um rendimento de 250% nos últimos 8 anos. Significa que você perdeu tudo enquanto esperava que as coisas melhorassem. E se você não se anima a entrar quando a próxima queda ocorrer você não fará. Aqui está a boa notícia sobre o mercado baixista. Cada um deles na história dos Estados Unidos levou um mercado baixista logo depois. Em 2008 quando tudo se quebrou o que aconteceu em 2009 aumentou um 67%. Posso mostrar-lhe todos os mercados baixistas e o ano seguinte quando o aumento ocorre. Isso não é verdade em todos os mercados do mundo mas sim nos Estados Unidos há dois séculos. Por isso Warren Buffett diz que quer ser amigável quando os outros têm medo e ter medo quando os outros são amigáveis. Se você se lembra de 2008 ele estava dizendo a todo mundo que comprasse ele estava se divertindo. Então o que você deve fazer para ser inquebrantável é transformar a serpente em uma corda. Todos conhecemos a história. Você está caminhando pelo pátio ou em algum lugar no meio da noite e vê uma serpente você se assusta mas amanhã resulta ser uma corda. Uma vez que você sabe que é uma corda já não tem medo. Quero levar as pessoas que investem e mostrar-lhes como transformar essa serpente em uma corda. Na realidade é assim. Aqui há um dado final sobre tudo isso. As pessoas sempre mencionam o momento adequado. Bem, neste momento as coisas estão muito caras mas nos próximos quatro ou oito anos haverá uma correção sim mas quando acontecer você só terá que se mover e seguir em frente. Você realizará uma média de custos. Se você pagou um pouco mais aqui pagará menos aqui o que trará o preço médio a um lugar razoável e te permitirá ter sucesso. diversificar suas investimentos é o número quatro. Eu sentei com o famoso redalho e me preparei durante dezoito horas para essa entrevista porque ele é um gênio e não há muita informação sobre ele. Eu queria absorver tudo. Resultou que o Ray era um admirador do meu trabalho o que me moveu. Há vinte anos eu acho que ele ouviu meus programas. Foi muito generoso com o seu tempo e passamos três horas juntos. No final lhe disse Ray realmente quero ajudar a pessoa comum então tenho uma pergunta para você. Se você não pudesse dar o seu dinheiro aos seus filhos tudo o que você poderia fazer seria dar-lhes uma carteira ou um conjunto de estratégias de investimento ou instruções e eles começariam do zero para construí-lo. O que você faria? E ele me disse Tony passei uma década investigando. Todo o meu dinheiro já está lá. O dinheiro dos meus filhos está lá. Meu dinheiro filantrópico para quando não estiver também está lá porque não estarei aqui e quero que algo pequeno tenha sucesso no futuro. Não sei como será o futuro os mercados sempre mudarão. Preciso de algo que funcione em qualquer mercado e chamo o meu fundo todo clima. A maioria de nós no negócio conhecemos um pouco. Ele me explicou e eu entendi bem. O que ele diz é que quando você tem uma carteira 50 diagonal 50 ou seja 50% do seu dinheiro em ações e 50% em bônus isso não é um equilíbrio real porque as ações são três vezes mais voláteis. Portanto seu risco não é de 50 a 50 mas de 95 a 5. Os bônus importam esse é o número 5. Se você tem 31 anos por exemplo e junto com alguns amigos você coloca 100 mil dólares a AOS 35 anos e consegue fazê-lo crescer a 7% apesar das flutuações do mercado. Quanto dinheiro você teria AOS 65 anos? Se você pagasse 1% em bônus durante esses 30 anos os 100 mil dólares se converteriam em 574 mil dólares. É muito dinheiro. Não está mal por não adicionar nenhum centavo a mais né? Se você pagou o 3% em bônus você teria 324 mil dólares metade da quantidade 224 mil dólares menos. Então os bônus realmente importam. A maioria das pessoas não tem ideia de quais são seus bônus. Eu criei um site onde as pessoas podem ingressar sua informação e descobrir exatamente quais são seus bônus e quanto deveriam estar pagando. É um roubo a mão armada que no mundo pagamos mais de 2 mil por cento por um mesmo produto exato. só é possível porque a indústria financeira faz as coisas tão opacas e complicadas. O número 6 é melhorar sua psicologia. 80% é psicologia e 20% são mecânicas. Muitas pequenas empresas, por exemplo, têm donos incríveis em inovação. Podem escrever código incrível ou ser uma influência tremenda. Mas não conhecem o aspecto econômico do seu negócio. Acabam se metendo em problemas porque alguém lhes dá informação financeira depois dos fatos. não têm uma verdadeira inteligência financeira para tomar decisões e se veem apanhados. Alguém pode ser muito bom em finanças, mas não tão bom em marketing. Às vezes é um problema de habilidades, mas 80% pode ser resolvido mudando a psicologia. Se permites que o entorno controle a sua psicologia, não poderás ganhar. Há um homem interessante chamado Malfiger que talvez lembre-se dos anos 90. Era o tipo que passou, se não me engano, 27 anos procurando o galeão espanhol que supostamente estava cheio de ouro e o encontrou depois de 27 anos. Minha pergunta é, se passassem 5 anos trabalhando todos os dias e não encontrasse nada, o que farias e como conseguirias mais dinheiro se tivesses ficado sem dinheiro? Aos 10 anos, 15 anos, 20 anos, então digo às pessoas nos negócios. Se entendes a psicologia, o maior desafio para a maioria das empresas é que acham que alcançaram seu limite porque acham que provaram tudo uma vez, mas sua crença te controla e te perdes as inovações, te perdes as respostas. Esse homem encontrou esse ouro porque tinha três crenças. A primeira crença era que havia um tesouro lá fora e estava seguro de que estava lá, apesar de não ter nenhuma evidência absoluta e isso o impulsionou. Mas, se soubesse que há um tesouro no seu negócio, isso não é suficiente. Também deves acreditar que o encontrarás e deves acreditar que vale a pena. Sem essas três crenças, nunca o teria encontrado. Então, mudar a psicologia do líder é o que mudará um negócio mais rápido que qualquer outra coisa. Mudar suas habilidades também o fará, mas muitas pessoas têm habilidades, mas não as executam. E você e eu sabemos que a execução é mais importante que o conhecimento. O conhecimento se vê superado pela execução todos os dias e essa execução se logra mudando a psicologia. Aqui te deixamos outro vídeo de valor. Lembre-se que se gostou deste vídeo, clique em gostei e se inscreva no canal, resumindo conhecimento para que não perca nenhum de nossos vídeos. Até a próxima!